Júlio César Vieira Outório Grauti, farmacêutico Nem todo sonho tá na padaria O meu mesmo tá olhando aqui pra mim agora Ei, bora coisar? Bora, pede Ei, mas peraí, primeiro eu tenho que passar o pano ali na sala Jsi preocupo, mimo, como eu vou passar? Mas temnej, temnej Bora, coisar? Bora Mas peraí, que eu tenho que láhar essa luz Ah, peraí, desculá, desculá 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 Márcio, Márcio, já terminei Bora, coisar? Bora Vou dar o banho peda pra ele ir pra escola Não, deixa com a dor, meu amor Toma Bora, amor, ficou Ok, Márcio Dá a coisar, ele venceu Pronto, bora, coisar? Bora Mas eu tenho que dar o comer dele pra ele ir pra escola Não, eu adoro Deixa eu mudar o banho E aí, márcio? Bora, coisar Bora Ah, peraí que eu tenho que dar o rabeto na escola Não, peraí que eu levo Vamos Tá ligeiro Não, é ligeiro Tá pra levo Talvez Corre, corre Corre, corre Agora eu descobri Como é que eu faço ele fazer as coisas Agora eu faço não Viu? Como é que agora eu já sei